Galera, antes de começar o vídeo, eu quero avisar que hoje tem torneio à noite Então, se inscreve no canal se você não é inscrito Porque hoje vai rolar torneio live aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vamos abrir aí um baú muito top O melhor baú do Clash Royale, o baú da temporada da Liga Mestre Mas antes quero dizer pra vocês uma coisa rapidinha Além da live que vai rolar hoje, vai rolar no domingo Eu vou estar no Parque do Ibirapuera Mais tarde eu vou fazer uma live E aí eu falo o horário que eu vou estar lá no Ibirapuera no domingo aqui em São Paulo Isso mesmo, eu e o Eliakim, o Zeva da ESPN também Vamos narrar aí partidas de Clash Royale lá ao vivo Pra quem for lá jogar com a gente, beleza? Então, mais tarde eu falo pra vocês Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo também Pra vocês saberem o horário que nós vamos estar lá no Ibirapuera Pra vocês poderem acompanhar E quem sabe ter o seu jogo narrado por mim ao vivo lá no Ibirapuera Então, vamos abrir aí o grande baú da temporada É isso aí galera, já estamos aqui na minha conta E vocês viram que eu terminei a temporada com 4.930 troféus Ganhei aí um baú muito top, cara Que eu tô ansioso pra abrir aqui com vocês Então nós vamos abrir juntos, cara É aquele baú que você escolhe entre duas opções de cartas Cara, eu quero uma lendária muito top Eu quero uma das melhores cartas Eu queria muito a bandida E se não viesse bandida, beleza? Poderia ser o tronco ou o mago elétrico Que são as duas cartas lendárias que eu estou usando atualmente A bandida eu não tô usando, então beleza Mas se vier ela, é claro que eu vou gostar Porque eu vou melhorar a bandida aí, né mano? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo ganhar o tronco O mago elétrico ou a bandida Neste baú muito top, cara É um baú aí que eu vou escolher entre duas cartas Então vamos lá Primeiro aí, vamos recolher aí o nosso ouro 4.786 de ouro Vamos lá Nossa, essa é fácil Essa é fácil Arqueirinhas, porque eu tô colocando em todos os meus decks, cara Arqueirinhas ajudam bastante também Bom, aqui Aqui não é muito agradável Mas vamos Bom, vamos ficar aqui com o Goblin Lanceiro Acho que é melhor Acho que é a decisão mais certa Beleza, vamos lá Vamos ver a próxima carta Ah, essa Essa tá fácil, irmão Essa tá muito fácil Vai ser Foguetão É óbvio, galera Foguetão na cabeça E vamos lá, mano Carta épica Boa, mano Sem dúvidas Uma carta épica que eu gosto também Que é o Baby Dragon Podia ser, é óbvio, o Golem Mas o Baby Dragon tá bom Vamos ver agora Será que vem carta lentil? Cara, é da hora Ah, moleque Top, mano Não vou falar mais nada Só vou falar isso Top, mano Muito top E aqui Aqui tá fácil, né Porque eu já dei a brecha pra vocês E é óbvio que eu vou escolher O meu Mago Elétrico, mano Muito top Mago Elétrico Aí vamos começar a tentar botar ele pro nível 3 Porque ele tá muito fraco Cara, desse baú eu só não gostei ali Se eu pudesse trocar Era, ó, claro Os Goblins Lanceiros Mas beleza, tá bom Porque as outras cartas As outras 4 cartas pra mim Foram ótimas Não tenho nem o que falar, cara Eu achei que valeu muito a pena esse baú Valeu mesmo Ganhei uma carta lendária que eu queria Uma das 3 que eu queria, né, galera Já cantei a bola no começo Mago Elétrico Tronco Ou Bandida E veio o Mago Elétrico, cara Mas além disso ainda veio Baby Dragon Que eu tô usando também É, pra desafio, inclusive Arqueiras que eu tô usando E foguetão, cara Que é muito top, galera Então é isso, galera Vamos lá Essa foi a abertura Do melhor baú do Clash Royale O baú da temporada E eu consegui mestre 1 Na próxima temporada Eu vou tentar aí Chegar um pouco mais à frente Aliás Já tô jogando, galera Então é isso, galera Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo E se você curtiu Só chega junto aí Com o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui!